Música Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos abordar mais um tema complicado. Como sabem, o Sexualidades, Afetos e Máscaras tem oito anos consecutivos. Temos abordado temas mais leves, temos abordado temas mais densos, temos abordado temas mais fáceis, outros menos conversados, menos dialogados, menos desconstruídos e para hoje combinamos um outro tema pesado. Vamos falar de sexualidades e cancro. O cancro, em concreto, e, como sabem, enquanto médico eu posso dar alguns dados, não entendo muito pela cientificação da coisa, mas o cancro ou patologia oncológica ou patologia neoplásica, isto são tudo sinónimos, está ou tem por base uma alteração celular, a que nós chamamos de displasia. Em termos concretos, em termos básicos, nós temos as células no corpo humano e, de repente, há uma célula que sofre uma alteração e que depois se vai subdividir e multiplicar com essa alteração, dando origem a um tumor. Isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que o cancro não é uma doença que se pegue, não é uma doença que se apanha, não é nenhuma doença que advenha de qualquer tipo de comportamento pecaminoso ou promíscuo. Como tal, não se justifica o aparente pudor em que a nossa sociedade, ou com que a nossa sociedade aborda este tema. Parece que temos medo, ou receio, ou vergonha de usar a palavra cancro. De quando, em vez, muito poucas vezes ainda, já se começa a usar, em termos de imprensa, a expressão patologia oncológica, mas muito raramente, a expressão neoplasia quase nunca, e a expressão que a população mais conhece, a palavra cancro, não se usa de todo. Como se houvesse um anacma sobre a situação. Estarão a ouvir-me a perguntar, mas o que é que isto tem a ver? Isto tem tudo a ver, porque o que nós vamos falar hoje é a questão das sexualidades e do cancro. Subdividindo, como é óbvio, por género, o cancro na mulher e o cancro no homem. E esta mesma questão direcionada para as sexualidades e os afetos. Seria bom, a imprensa em Portugal, e noutros países, mas principalmente em Portugal, tem que ter também o papel pedagógico. Tem que ter também o papel de informação e formação. Direcionando-nos especificamente para as pessoas, mulheres e ou homens que atravessam a situação de terem uma patologia cancerosa, seria bom que a imprensa, não desvalorizando a situação, porque efetivamente é uma situação de doença complicada, mas seria bom, como eu dizia, que a imprensa grosso modo usasse ou utilizasse o seu papel pedagógico para tentar desdramatizar a situação. Nós estamos a falar de pessoas, mulheres e homens, que por um epifenómeno aparecem ou lhes é detetado uma situação de doença que para todos os efeitos é grave e que pode inclusive mexer com a continuidade da vida, ou seja, pode provocar a morte. E nós, seres humanos, sempre achamos ou sempre achamos que somos intocáveis, que vamos continuar a viver eternamente. Há o vizinho que teve uma doença grave, há um amigo ou amiga que teve uma doença grave, há uma pessoa de família que tem uma doença grave, mas nunca somos nós. Até que, de repente, por um qualquer motivo científico, somos confrontados com a situação e aí a pirâmide da nossa existência cai pela base. Apercebemos, então, que afinal não somos intocáveis, não somos invioláveis, não somos nem supermulheres, nem superhomens. E apercebemos, também, que esta situação grave que é ter cancro, afinal, não acontece apenas aos outros, mas também nos pode acontecer a nós, homens e ou mulheres. Isso mexe com toda a nossa forma de ser, com toda a nossa forma de estar, com toda a nossa atitude. principalmente na macro-área dos afetos e nas sexualidades. E é isso, precisamente, que vamos, hoje, calmamente, na vossa sala de estar, dialogar de modo informal e eu vou tentar não cair demasiado na cientificação da coisa. sabem plenamente que eu tento sempre desconstruir de forma informal porque mais acessível e, como tal, mais perceptível e, em concreto, produzindo melhores resultados. Estamos a falar de uma doença grave, o cancro, a globalidade das diversas patologias. o cancro do ovário, o cancro do útero na mulher, o cancro da mama na mulher, o cancro da próstata no homem, o cancro do pulmão, enfim, uma data de situações de alteração de alteração da normalidade, que, efetivamente, comprometem a prosseguição da vida como nós a sentimos, a situação de cancro. Não é sinónimo obrigatório de morte, mas, efetivamente, uma patologia neoplásica traz à cabeça será que eu vou me curar ou não? Será que eu vou conseguir resistir ou não? será que, em termos grosseiros, será que eu vou continuar a viver ou não? Dir-me-ão, nós não podemos desdramatizar essa situação porque é uma situação grave. Eu, quando estou a tentar desconstruir a situação, não é para aligeirar no sentido negativo e ou irresponsável. eu, quando estou a conversar convosco sobre a situação das patologias neoplásicas, das situações cancerosas e todas as implicações e condicionantes que geram em relação às questões das sexualidades e dos afetos, é no sentido de ajudar a desconstruir o fantasma, não aligeirando no sentido irresponsável da situação. Uma patologia neoplásica efetivamente é uma situação grave. Não pode ser encarada ou não deve ser encarada como nós fazemos ainda hoje em Portugal, no sentido de não se pode falar disto, não se deve falar disto. Não, tem que se falar obrigatoriamente disto para que a população cresça em cidadania e para que as pessoas que eventualmente ou já lá estiveram ou estão ou vão estar sintam algum apoio e desdramatização. os temas por mais complicados ou menos complicados que sejam devem ser abordados com frontalidade, com espírito científico e com pedagogia. se uma doença venérea, por exemplo, é resultado de comportamentos de risco, o cancro, seja ele qual for, habitualmente não é resultado de comportamentos de risco na área das sexualidades. Habitualmente não é resultado de comportamentos promíscuos. Mas nós continuamos ainda hoje em Portugal a falar daquela doença como se houvesse alguma culpa por parte do doente ou da doente. Se virmos à imprensa, normalmente referem em casos fatais a pessoa X morreu vítima de doença prolongada. Como que havendo um pudor estranho em relação ao assumir da palavra? Poder-me ao dizer é uma questão de privacidade. Sim e não. Porque se nós eventualmente conseguimos ler na imprensa que alguém faleceu por um infarto do miocárdio faleceu por um acidente vascular cerebral, porque é que muito raramente, para dizer quase nunca, se vê que alguém faleceu por uma patologia oncológica, por uma patologia neoplásica, por um cancro. Volto a relembrar que as patologias neoplásicas, na maior parte das vezes, não são advenientes de comportamentos de risco e muito menos têm a ver com comportamentos de sexualidades. Assim sendo, nós vamos agora falar das questões do cancro na mulher e no homem. Genericamente, como é óbvio, e vamos usar exemplos próximos e práticos para vocês que estão em casa me poderem acompanhar e estarmos ambos a falarmos ao mesmo nível. Assim sendo, vamos usar, por exemplo, na mulher o cancro da mama e no homem o cancro da próstata. Porquê? Porque são as duas patologias oncológicas por género mais habituais e aquelas também que em termos de sexualidades e de afetos reportam ou trazem mais condicionantes. em primeiro lugar é preciso dizer que o cancro da mama apesar de se falar muito em Portugal referenciado à mulher se tudo correr bem e for detectado com antecedência tem habitualmente uma sobrevida já hoje de 30 a 40 anos mais ou menos independentemente das especificidades de cada caso. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que efetivamente o cancro é uma situação de doença grave mas que não tem que ser se for detectado com celeridade e se forem seguidos tratamentos corretos não tem que ser sinónimo obrigatório de morte. Como tal quando por exemplo se ouve uma mulher dizer eu tenho como ainda há dias eu vi na televisão num canal generalista eu tenho uma situação grave porque tenho 10 tumores numa mama convém nós percebermos já que na maior parte das vezes e eu estou a ter muita cautela em termos da terminologia que estou a usar na maior parte das vezes o facto de ser mais do que uma tumofação é à partida e em princípio um indício de benignidade quando é um tumor único isto em sentido genérico quando é um tumor único silencioso ou seja que não dói na primeira fase só dói muito tardiamente e de forma indireta por compressão do tumor sobre as outras estruturas em princípio este tipo de patologia é benigna mas deve ser como é óbvio ter acompanhamento médico especializado e serem feitos os tratamentos recomendados em termos genéricos também quando falamos em terapia do cancro salvo exceções eles baseiam-se em duas linhas a quimioterapia e a radioterapia este tipo de intervenções medicamentosas e ou terapêuticas trazem consequências incomodativas para a vida do dia a dia os enxovos por exemplo os vómitos por exemplo isto para além da patologia dolorosa é perfeitamente natural que alguém que está com enxovos com náuseas com vómitos consecutivos e violentos perca a capacidade de erotização a capacidade de sensualização a capacidade de ter relações sexuais mas isto desdramatizando já para não esquecermos ou não pensarmos que a cabeça continua ou anátema tipo espada de demóculos será que eu vou viver ou será que eu vou morrer em concreto para além do mais quando falamos em patologia ou seja em câncer da mama na mulher uma grande parte das vezes tem que ser feito o tratamento cirúrgico ou seja a mastectomia de que é que estou a falar? estou a falar da ablação cirúrgica de uma parte da mama ou da mama toda ou até mesmo das duas mamas e nós vivemos numa sociedade em que eu já abordei aqui por diversas vezes e não me canso de continuar a abordar em que nós resumimos muito infelizmente a mulher à mama às nádegas e à genitália e o homem a um pênis agora mais modernamente a umas nádegas e a um tórax a uma musculatura isto para dizer o quê? isto para dizer que a mulher que se está a confrontar com um cancro por exemplo da mama para além de todas as situações complicadas condicionantes e incomodativas resultantes da terapêutica como eu disse as náuseas os vómitos além disso tem também e vamos assumir uma vez mais a expressão o pavor da morte mas tem também a perda da sua identidade corporal a perda da sua identificação em termos de sensualidade uma mulher a quem vai ser ou é cortada uma mama fica reduzida na sua capacidade de sensualização obviamente que nós já temos em termos de dos estabelecimentos hospitalares que trabalham especificamente na área oncológica já temos capacidade de em termos de cirurgia plástica de ou não deixar sair a mulher do estabelecimento hospitalar sem ter feito logo a reconstrução mamária ou pelo menos conseguir programar a operação cirúrgica da belação da mama e com algum tempo de espaço temporal para recuperação ser equacionado logo a seguir a cirurgia plástica o que não quer dizer que para todos os efeitos aquela mulher não esteja a sofrer um processo para além de um processo físico um processo mental e ou psicológico danoso e grave porque ela sabe que após a cirurgia plástica ela sente no seu mais íntimo que aquela mama não é dela ou seja que aquela mama não é acha ela a mama que tive mas sim há uma interposição um acréscimo de algo que não é mesmo dela como se fosse algo quase falso a interposição do material de silicone é sempre um material estranho isto tudo para dizer que legitimamente uma mulher que atravessa uma patologia oncológica ou seja uma mulher que tem um cancro da mama é legítimo é natural é normal que se sinta diminuída na sua capacidade de erotização que sinta receio de ser ou de estar diminuída na sua capacidade de sentir prazer e é natural também que esta mesma mulher se sinta diminuída da capacidade de proporcionar prazer e reparem que eu abordei as três vertentes principais a mulher sente-se diminuída a mulher tem medo e ou pavor de deixar de sentir prazer mas à cabeça esta mulher tem um pavor descontrolado de já não ser capaz de proporcionar prazer ao seu companheiro ou à sua companheira e é aqui que nós temos que trabalhar na área da sexualidade e na área dos afetos o facto de a mulher ter menos uma mama o facto de a mulher ter uma mama que por dentro poderá não ser ou poderá já não ter a estrutura habitual mas ter interposição de silicone não pode nem deve ser condicionante em termos de autoestima em termos de capacidade de desempenho em termos de capacidade de ser e de estar os americanos e não só os nórdicos também mas principalmente os americanos têm tido um trabalho muito sério nesta área em termos de pedagogia das populações nomeadamente por exemplo na área da fotografia e têm utilizado de forma construtiva e pedagógica diversas mulheres que foram vítimas de cancro por exemplo da mama e que não tendo feito a correção cirúrgica se disponibilizam para serem usadas como exemplo fotográfico como forma de educar a população como forma de fazer prevenção da situação a todas as outras mulheres como forma de transmitir solidariedade como forma à cabeça de educar e precisamente por isso nós temos visto algumas exposições fotográficas muito sóbrias muito dignas que demonstram e que mostram a realidade a mulher vítima de um cancro da mama não precisa de se sentir permite uma expressão com muito respeito entre comas um bicho isolado um bicho sozinho e abandonado é efetivamente uma situação grave mas que tem que ser assumida pela própria paciente e obrigatoriamente por todo o ciclo de familiares e amigos com enorme papel de preponderância por parte do companheiro e ou da companheira vamos agora para o intervalo recomeçaremos daqui a uns minutos continuando a abordar este tema que é um tema pesado mas que tem a obrigação de ser abordado com frontalidade e com tranquilidade até já e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E com muito respeito por vocês. No intervalo, na regi, a Catarina, que também é uma mulher fantástica, disse que o professor hoje está muito pesado. E, efetivamente, este é um tema pesado. Este é um tema complicado, mas que tem que ser abordado. Infelizmente, não são muitas as oportunidades que colegas meus, que têm também janela de visibilidade em televisão, este tema não é abordado. Precisamente por isso, uma vez mais, eu tomei a dianteira e decidi abordar o tema. O tema, volto a dizer, é um tema pesado, mas que tem que ser trabalhado. Nós estávamos a falar da mulher com cancro da mama. Eu elegi o cancro da mama como exemplo, por ser o mais habitual. E estamos a tentar dialogar, abordando a realidade e tentando desconstruir o tema. É natural que uma mulher submetida a quimioterapia, a radioterapia, enfim, é natural que uma mulher submetida às diversas estratégias terapêuticas relativamente ao cancro da mama tenha situações secundárias complicadas. Vamos referir uma cabeça que tem que ser obrigatoriamente desconstruída também. A queda do cabelo. A queda do cabelo é, na maior parte das vezes, uma consequência secundária do processo de intervenção. Estamos a falar de uma mulher que tem naturalmente medo da sua situação de doença e que, ainda por cima, se sente fragilizada e se sente seriamente atingida na sua capacidade de sensualização, erotização, da sua identificação corporal. Estamos a falar de uma mulher que pode já não ter, por exemplo, uma parte da mama, ou uma mama, ou as duas. E estamos a falar, ao mesmo tempo, de uma mulher que se vê ao espelho e que não tem cabelo. Há, efetivamente, dispositivos, estou a falar de lenços, estou a falar de chapéus, estou a falar de perucas, dispositivos que tentam aligerar, que tentam obviar, que tentam culmatar a situação. Até mesmo, nesse aspecto, a imprensa, e quando falo a imprensa, falo a imprensa toda, a imprensa escrita, a imprensa falada, teria também a responsabilidade, em termos de cidadania, de difundir todos estes dispositivos. Por que não, por exemplo, uma passagem de modelos, de um qualquer estilista conhecido, ou de uma qualquer estilista conhecida, que tivesse a coragem e a responsabilidade, em termos de cidadania, de rubricar, por exemplo, lenços para as mulheres, para a cabeça, que perderam o cabelo por causa do seu cancro? Seria um acto de cidadania? Seria trazer o tema para a rua, de forma pedagógica, no sentido da desdramatização da situação? O facto de uma pessoa estar doente não implica, obrigatoriamente, que seja dada publicamente como diminuída. Em termos concretos, a mulher cancerosa tem todo o direito a poder continuar a usar roupas de moda, roupas de design, roupas de estilista, tem todo o direito a poder usar, por exemplo, cores, cores garridas, vermelho, verde, amarelo, azul. A patologia cancerosa só por si já é tão assustadora que não é preciso que a própria sociedade violente ainda mais os pacientes e as pacientes não lhes disponibilizando roupa de cor. No sentido de fazer a mulher sentir-se bem, no sentido de fazer a mulher sentir-se o que ela é, feminina. Volto a dizer, a perda de uma mama, por exemplo, ou a perda das duas, ou a perda de uma parte da mama, para a mulher, em termos de identidade corporal, é uma pesadíssima machadada que avala toda a estrutura. Não é preciso que a própria sociedade, por si também, ajude a prejudicar ainda mais a situação em vez de tentar ajudar de forma cidadã a apoiar, a acompanhar, a recuperar, a estimar a paciente. E como é que é a situação em casal? Falemos abertamente das questões da relação sexual. Porque há também alterações hormonais, porque há também alterações de autoestima, porque há também alterações conducentes, por exemplo, à fragilidade, é natural que a mulher tenha direito e sinta necessidade a um reforço do carinho e do afeto. É, por exemplo, natural que a mulher, no meio de uma relação sexual, se tiver vómitos, por exemplo, se se sentir enjoada, por exemplo, se se sentir deprimida, por exemplo, interrompa subitamente a mesma relação sexual, ou para ir vomitar, ou para chorar. É obrigatório que o companheiro ou a companheira tenha maturidade, tenha dignidade suficiente para se fazer sentir presente, para se fazer sentir protetor, para se fazer sentir acarinhador. Se eu defendo sempre a obrigatoriedade da capacidade de diálogo numa relação afetiva saudável, nesta situação de uma patologia neoplásica, ou seja, nesta situação de cancro, vamos assumir a palavra de vez por todas, é natural, é obrigatório, é justo e legítimo que quem está ao lado companheiro ou companheira se obrigue a estar mais presente, se obrigue a ser mais protetor, se obrigue a ser mais ouvinte, mais acarinhador. mas é natural também, e vamos ter que o referir, é natural também que o companheiro ou companheira se sintam completamente aterrados também. Porquê? Porque somos pessoas e como nem todos somos médicos ou pessoal de saúde, é natural também que nos sintamos impotentes, incapazes de ajudar ou sem capacidade para ajudar. Por isso, é que uma vez mais eu insisto na enorme importância do diálogo nesta situação. A paciente, por causa de toda a circunstância, ou seja, volto a referir, o medo da morte, a sua repentina situação de fragilidade, as náuseas, os vómitos, a perda do cabelo, a perda da autoestima, a perda da identificação corporal, é natural que a pessoa se refugie no seu próprio silêncio. como que se voltasse ao ventre materno, como que adquirisse a posição fetal no sentido de se proteger e de se sentir no casulo. é obrigatório que o companheiro ou a companheira respeite os tempos, mas demonstre que está lá também neste mau momento, neste momento complicado. não é obrigando a paciente a deitar cá para fora, a fazer a catarse da situação, não é obrigando que se ajuda. Mas se se sentir demasiado silêncio do outro lado, é legítimo que quem é companheiro ou companheira se sinta também inseguro. Precisamente por isso é que volto a insistir que se em todas as outras circunstâncias o diálogo é fundamental, nesta circunstância é obrigatório e prioritário. A capacidade do abraço tem um enorme potencial de ajuda solidária. Mas também vamos dar um exemplo concreto. Para uma mulher, por exemplo, que não tem uma mama, que se sente em perigo de vida, que se sente frágil, que se sente diminuída, perceber, por exemplo, que o companheiro ou a companheira estão com desejo, e estamos a falar de sexualidades puras e duras, o perceber que alguém que está ao lado, apesar de nós nos sentirmos diminuídas ou diminuídos, alguém que está ao lado que manifesta desejo, é um reforço positivo. Afinal, eu não estou tão feia, eu não estou tão diminuída, eu não estou tão reduzida, que o meu companheiro sente vontade de estar comigo, e manifesta essa vontade. Mas essa manifestação da vontade também tem que ser feita de forma cautelosa, porquê? porque pode ser lida de uma forma completamente diferente, no sentido de que, e vamos usar expressões concretas, no sentido de que que animal é este que, apesar de eu estar em perigo de vida, ainda me quer usar única e exclusivamente para o sexo. Isto para perceberem que estamos numa situação efetivamente no fio de navalha. Estamos efetivamente numa situação periclitante. Como tal, o conversar, o dialogar, o assumir os medos, as circunstâncias, as incapacidades, as instabilidades, os fantasmas, têm um enorme potencial de solidariedade e de apoio. E quem está ao lado tem a obrigação de, apesar de estar também com medo, com pavor legítimo, tem a obrigação, nesta circunstância, de saber ser apoio. Nós já gastámos bastante tempo de programa, mas há outra situação que eu tenho que abordar também relativamente à questão do cancro. A questão do cancro no homem. E, especificamente, a questão do cancro da próstata no homem. Porquê? O cancro da próstata no homem, se for detectado a tempo e se forem feitos os tratamentos corretos, o cancro da próstata no homem tem uma sobrevida, se tudo correr bem, mais ou menos de 30 a 40 anos, quase que equivalente à sobrevida do cancro da mulher desde que tratado e detectado atempadamente. Há, no entanto, uma circunstância que é complicada relativamente à especificidade do cancro do homem, o cancro da próstata. De que é que eu estou a falar? Quando o cancro da próstata no homem tem ou é ou é lhe feita a abordagem cirúrgica cirúrgica habitualmente, há exceções, mas habitualmente a abordagem cirúrgica do cancro da próstata no homem por causa da porta de entrada de que é que eu estou a falar? Por causa da estratégia cirúrgica que é usada, a próstata está, como sabem, posterior atrás dos títulos anos a próstata está mais ou menos por aqui. A abordagem cirúrgica é feita infradesticular, atingindo os nervos responsáveis pela ereção peniana, o que significa que, na maior parte das vezes, a abordagem cirúrgica do cancro da próstata compromete efetivamente a capacidade de ereção peniana no homem. uma grande parte dos cirurgiões tem algum poder em abordar isto com o paciente antes da cirurgia, mas tem a obrigação de o fazer, porque o paciente tem todo o direito a saber previamente que aquela cirurgia por causa do local onde é feita pode comprometer seriamente a capacidade de sexualização no homem, leia-se, perceba-se, a capacidade de ereção. e o doente, o paciente, tem direito a ser informado em concreto e não apenas a posteriori, ou seja, a cirurgia não correu tão bem e a sua capacidade de ereção ficou prejudicada. Não. é preciso explicar previamente que a abordagem cirúrgica, a técnica cirúrgica por causa da situação pode comprometer a sua capacidade de desempenho sexual futura. Mas tem que ser feita porque pode comprometer a vida, o cancro, que a pessoa tem. E depois, a posteriori, no pós-cirúrgico, podem e devem ser dadas técnicas de alteração da situação. Pode, de forma séria e responsável, ser disponibilizados ao paciente, homem, os diversos dispositivos que temos em sexologia para acolmatar uma falta de ereção. Estou a falar das bombas penianas, estou a falar dos outros sistemas mecânicos proporcionadores de ereção que descomprometem a questão do desempenho. Mas isto tem que ser abordado com tranquilidade, mas também com frontalidade. Volto a dizer que o paciente homem, neste caso tem que ser referenciado a questão do homem porque é o atingimento da ereção, o paciente homem tem direito a saber o que pode acontecer. Como o companheiro ou a companheira podem e devem estar também informados para se poderem tornar, como eu dizia há pouco na questão da mulher, para se poderem tornar colaborantes, dialogantes, acompanhantes, maduramente protetores. Quer no homem, quer na mulher, e usando os exemplos que eu ordei, quer no cancro da mama na mulher, quer no cancro da mama no homem, em concreto estamos numa circunstância de alteração da função, estamos numa situação de doença que pode implicar a morte. Precisamente por isso é preciso abordar a questão de forma concreta, não escamuteando algumas das possíveis ou prováveis circunstâncias, informando na totalidade quer o paciente quer a paciente, informando o companheiro ou a companheira, funcionando em casal de forma digna e madura. Eu, enquanto paciente, tenho direito a saber o que tenho, a saber quais as formas de tratamento e a saber as prováveis consequências que podem adivir ou da minha situação de doença ou da situação de tratamento. Um outro exemplo mais prático. Eu, se tenho uma situação qualquer de doença em que o tratamento, por exemplo, e vamos aligerar para tornar isto um bocadinho mais leve, se o tratamento pode fazer com que o meu cabelo fique verde, eu não tenho obrigação de querer ser a Vanna Stuart. Por isso, eu tenho obrigação ou tenho o direito que o médico ou a médica, que o pessoal de saúde que me está a acompanhar, me informem em concreto e na totalidade das possibilidades positivas e das possibilidades negativas a que eu estou exposto e não ser confrontado a posteriori com consequências definitivas. unindo, porque estamos já a ficar com pouco tempo, unindo as situações quer na mulher quer no homem e falando de forma global do cancro em súmula e resumidamente alguns conselhos. efetivamente o cancro é uma situação grave e complicada. Em segundo lugar, o cancro não é nenhum castigo divino, não é resultado de nenhum comportamento pecaminoso. É uma circunstância séria que tem que ser abordada com frontalidade que pode ter consequências secundárias quer no homem quer na mulher em termos de desempenho em que devem ser ou devem ser implicados também quer os companheiros quer as companheiras para poderem funcionar em equipa e devem ser esclarecidos ou esclarecidas quer os pacientes e as pacientes quer os companheiros e as companheiras das diversas situações e das diversas realidades. e nós enquanto pessoal de saúde temos que ter uma sensibilidade extra para informarmos para esclarecermos para protegermos para ajudarmos acima de tudo pela universalidade do direito à felicidade. Foi mais um programa de sexualidades afetos e máscaras hoje com um tema complicado e pesado o cancro e a sexualidade e os afetos mas que tinha que ser abordado. Fiquem bem e até à próxima semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto